Já tenho um, já acho muito difícil. Agora, quatro e tudo junto, assim, no mesmo nível. Aí a maternidade é uma loucura, né? É muito exigente. Essa fase do começo, assim, logo que eles nascem, é tipo... Meu Deus, por que ninguém me avisou que era assim? É tipo assim, eu não entendia nada, um medo. E é uma exigência física muito, né? Muito grande, porque você passa muitas horas acordada e você tentando se achar meio mãe, meio mulher, meio... É uma loucura, mas é muito gratificante, né? Essa fase que eles começam a interagir, chamar mamãe, papai, olhar no olho, a trocar, não tem nada mais gratificante. É. O bom é que o trabalho é por quatro, mas na hora que ouve também recebe esse amor de quatro. Exatamente. Não é? É muito... Não estou assustando quem não tem filho ainda não, né, gente? Não é pra se gastar na voz de Deus. Você já tem. Cara, eu já tenho o filho da Aline e eu divido com ela, praticamente. Ele é meu afilhado, o Antônio. Então, já é minha criança, já. Não sei se eu vou ter filho, mas ele eu já considero. Eu tenho uma filha linda de 10 anos, super parceira. Agora começa a virar parceira de estrada, ter a própria opinião, é uma delícia compartilhar. Cada fase tem a sua graça, né? O seu mistério. A Aline tá com uma bebezinha que é nossa também. Ela tá com quanto? Acabou de fazer? Ela acabou de fazer nove meses. É. Tá, ainda super novinha. Deixei... Ela veio comigo pra cá, inclusive. Dei de mamar um pouquinho antes de vir pra cá. E agora começou a nascer o dentinho. Ai, meu Deus, eu fico babando. Agora imagina, nasceu o dentinho de quarto. Dá uma olhadinha aqui na lista que a gente botou. Do que acontece? São 28 fraldas por dia, o que dá 840 fraldas por mês. Isso na melhor das hipóteses, se não houver nenhum desarranjo no caminho. Exato. Doze mamadeiras por dia, 360 por mês. 11 quilos de roupa por dia, ou 330 quilos por mês. E 80 unhas pra cortar. Vamos cortar a unha da criança. 80 unhas pra cortar. Não é uma maravilha? Ninguém te ajuda nessa tarefa. Nessa tarefa da unha, né? Eu tô exclusiva. É, você que ficou com isso pra você. E a sua tarefa qual é, Cadu? E cortar, ela fala que eu machucava as crianças.